Caralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do fã na divulgação, né? Toca de bala, ela dança, o bumbum joga e balança Mas quando a brisa passa, ela é pica Já enjoou de balada, só quer fluxo de quebrada Quando a cesta chega, convocar as amigas Eu já chamei ela no Face, porque hoje tem Mandela Se não morrer antes das três, eu vou tacar o tiro nela O tiro nela É pouco pra entender muito, não é muito pra entender pouco Mas ela teve essa bunda pra cima e pra baixo que eu fico louco E ela falou de malcota que quer me pegar e eu não tenho atenção Mas agora te trovei no baile e vou te arrastar pra fuder de montão E ela misturou maconha com catuá É combinação perfeita pra ela sentar na vara Ela misturou maconha com catuá É combinação perfeita pra ela sentar na vara Que ela misturou macona Que ela misturou macona Toca de bala, ela dança, o bumbum joga e balança Mas quando a brisa passa, ela quer ficar Caindo o olho pra lá, dança, quer fluxo de quebrar Quando a festa chega, convoca as amigas Eu já chamei ela no Facebook, hoje tem Mandela Se não morrer antes das três, eu vou tacar o tiro nela O tiro nela É pouco pra entender muito, não é muito pra entender pouco Mas ela teve essa bunda pra cima e pra baixo que eu fico louco E ela falou de malcota que quer me pegar e eu não dei atenção Mas agora te trobei no baile e vou te arrastar pra fuder de montão E ela misturou maconha com catuabo É combinação perfeita pra ela sentar na vara E ela misturou maconha com catuabo Porra, tá vindo, tá mais bravo que o cachorro do choque, beijinho Pra mim você é o mais pica danado